Os habitantes da terra estão abusando Ao nosso supremo divino sobrecarregando Fazendo mil besteiras e o mal sem ter motivo Eles só se lembram de Deus quando estão em perigo Os habitantes da terra estão abusando Ao nosso supremo divino sobrecarregando Fazendo mil besteiras e o mal sem ter motivo Eles só se lembram de Deus quando estão em perigo Deus lhe paga, Deus lhe cria, Deus lhe abençoe Deus é o vosso pai, é o vosso guia Tudo que se faz na terra se coloca Deus no meio Deus a terra está abusando Tudo que se faz na terra se coloca Deus no meio Deus a terra está abusando Os habitantes da terra estão abusando Ao nosso supremo divino sobrecarregando Fazendo mil besteiras e o mal sem ter motivo Eles só se lembram de Deus quando estão em perigo Deus lhe paga, Deus lhe cria, Deus lhe abençoe Deus é nosso pai, é nosso guia Tudo que se faz na terra se coloca Deus no meio Deus a terra está abusando Tudo que se faz na terra se coloca Deus no meio Deus a terra está abusando Deus a terra está abusando